Obrigado Senhor, manda fogo para quem se prosta Quem se prosta na presença de meu Deus Beberá da sua fonte e transbordará do Espírito Quem se prosta na presença de meu Deus Se consumirá no Espírito Santo Manda fogo, meu Senhor Isso, manda fogo, meu Senhor Peça Manda fogo, meu Senhor Manda fogo, meu Senhor Da onde? Fogo do céu 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 Manda bênçãos Manda bênçãos, meu Senhor Isso, manda bênçãos, meu Senhor Manda bênçãos, meu Senhor Isso, manda bênçãos, meu Senhor Da onde? Fogo do céu Só pode ser do céu Fogo do céu Quem se prosta na presença de meu Deus Beberá da sua fonte Beberá da sua fonte e transbordará do Espírito Quem se prosta na presença de meu Deus Se consumirá Aonde? O Espírito Santo Mãos erguidas Manda fogo, meu Senhor 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 Tá onde? Fogo do céu É do céu Fogo do céu Quem do céu, queridos? Fogo do céu É bênçãos sobre bênçãos Fogo do céu Manda bênçãos, meu Senhor Manda bênçãos, meu Senhor Manda bênçãos, meu Senhor Manda bênçãos, meu Senhor Da onde? Fogo do céu É do céu Fogo do céu Isso, da onde? Fogo do céu Do céu Do céu Fogo do céu E me inunda com o meu Espírito Fogo do céu